E aí, pessoal, beleza? Estou aqui de volta com mais um vídeo diferenciado por você e dessa vez trazendo mais algumas informações sobre o T-Eyes. E sempre lembrando, pessoal, não se esqueçam de se inscrever no canal. Se deixar para o final, vai acabar esquecendo. E para a gente comentar hoje, finalmente, pessoal, algumas imagens sobre o T-Ceratops, o pessoal está bastante ansioso, e eu também, né? Mas ainda são poucas coisas, né, pessoal? O Donde fez uma live recentemente, né, nessa semana, mostrando alguns movimentos dele, mas a gente pode ver que ele ainda está bem pobre na questão de movimentos, né, pessoal? Como eu venho falando para você, ele começou a ser desenvolvido agora, né, então. Os vivedores estavam focados mais nos outros dinossauros, né, como o Diabo Ceratops, o Diogo Herrera, né, então. Agora eles começaram a trabalhar no T-Ceratops, né, pessoal? E a gente vai ter que esperar bastante para poder ver alguma evolução nele, né, pessoal? Infelizmente. São poucas imagens, né, pessoal? Infelizmente a live teve poucas imagens, mais conversa e mais bug, né, vamos dizer assim, do que ficou parado e tudo mais, então, infelizmente a live não foi tão proveitosa assim, mas a gente já pode ver algumas imagens, né, pessoal? Pelo menos ver como está ficando o T-Ceratops, né, essa movimentação de andar, pelo que parece, está um pouco diferente, né, pessoal? Tem essa animação também dele meio que dando um giro, né, para tentar se proteger, principalmente na questão de ataques, né, pessoal? Pelo que eu estou vendo desse movimento, muito possivelmente vai ser uma proteção de algum ataque, né, mais lateral, sabendo que os T-Ceratops, né, pessoal, em si, a família dos T-Ceratopsídeos são bem vulneráveis, né, pessoal? Na questão da sua barriga, né, da sua parte traseira, já que na frente ele tem o par de chifres que pode fazer a sua proteção, né, pessoal? Então, muito possivelmente, pensando nisso, vai ter esse tipo de trabalho aí no T-Ceratops, né? E a gente vai comentar também, né, pessoal, sobre o T-Rex, né, com algumas imagens poucas também, né, pessoal? Então, infelizmente, né, vendo mais um pouco da sua movimentação, como eu disse para vocês, né, pessoal, a live, infelizmente, teve muitos bugs, né, como sempre, né, pessoal? Então, seguindo o padrão aí, mas a gente vê que ele tem alguns ataques, pelo que eu entendi ali, né, pessoal, a sua corrida e tudo mais, não tem tanta evolução, né, pessoal, do que eu mostrei recentemente, mas a gente já pode ver que, pelo menos, os vendedores estão trabalhando, né, pessoal, no T-Rex, no T-Ceratops, e isso deixa a gente um pouco mais animado, pensando que, muito possivelmente, né, pessoal, os dinossauros, como eu citei para vocês, como o Herreiro, o Dilo e o Diablo, já estão praticamente finalizados, né, então, tem uma grande chance desses dinossauros chegarem esse ano, com os vendedores já começando a trabalhar o T-Ceratops e o T-Rex, então, com toda certeza, essa chance aumenta, né, pessoal, já que o foco agora, pelo que parece, vai ser esses dois dinossauros, né, pessoal, já que também o mapa Gateway vai chegar aí, junto com os dinossauros desse teste, na medida do possível também. Detalhes do T-Rex, né, pessoal, pelo que eu estou vendo mesmo, só o seu tamanho está um pouco maior, pelo que eu notei, né, pessoal, mas eu quero que vocês comentem aqui embaixo, se vocês notaram alguma diferença no T-Rex e também no T-Ceratops, né, pessoal, fora aí algumas outras coisas que estão bem interessantes mesmo, esses novos dinossauros do Evima. Mas é isso aí, né, pessoal, infelizmente foram poucas informações, mas, sinceramente, eu estou bastante animado, né, pessoal, mesmo sendo poucas informações, já que o Theaize, né, não está divulgando tanto assim, né, recentemente tinha bastantes lives, né, pessoal, mostrando o desenvolvimento do dinossauro, e agora parou um pouco, né, muito possivelmente por causa da questão do test-test, né, pessoal, que vai chegar aí, né, junto com o Diabo Ceratops, o Herasauro e tudo mais, né, o mapa Gateway também, muito possivelmente os tão odiados humanos, né, que também vai ser testado, né, pessoal, junto com o test-test e tudo mais, né, então, muito possivelmente por causa disso, né, pessoal, está saindo poucas lives aí, poucas informações, mas isso também é um bom sinal, né, pessoal, que muito possivelmente os dovedores estão trabalhando mais nisso, né, pessoal, então, tomara que seja isso mesmo, né, que eles estejam trabalhando bem firme nesses dinossauros aí que eu citei pra vocês, pra que também chegue logo, né, pessoal, o T-rex, né, que é tão esperado, um grande apex aí no Evrima, já que não tem, né, pessoal, só o Ceratossauro e o Carno, que são os maiores carnívoros do Evrima atualmente, né, então está precisando de um dinossauro de um grande porte, né, e também um grande herbívoro, né, pessoal, como o Ceratops, né, também não tem grandes herbívoros, né, mas o Tenantossauro, que é o maior, se eu não me engano, do Evrima atualmente, né, pessoal, então, com toda certeza, desses dinossauros chegando iam gregar demais, e também outros dinossauros, né, pessoal, como o Gigantossauro, que também a gente não tem nenhuma informação, infelizmente, né, pessoal, e também sobre o Alossauro, né, que é um dinossauro que faz falta, né, pessoal, já chegou o Ceratops, né, já chegou o Carno, e infelizmente ainda não chegou o Alossauro, né, pessoal, então, eu fico bastante ansioso pra que ele chegue logo também e comece a ser trabalhado, mas, muito possivelmente, isso só no ano que vem. Mas comenta aqui embaixo, pessoal, a sua opinião, eu gosto de ler todos os comentários, respondo também, comenta opinião sobre o Ceratops, né, sobre o T-Rex, mais uma vez aí, né, sobre o que você espera, sobre os testes e testes, e comenta aí embaixo, né, pessoal, uma data que você sugere quando que vai chegar isso, pessoal, vamos ser realistas aí, né, vai demorar, mas, importante que uma hora vai chegar. Mas é assim, né, pessoal, obrigado por ter assistido, se puder curtir e compartilhar, vai ajudar demais, não se esqueça de se inscrever no canal, pessoal, também ajuda muito a crescer ainda mais o canal pra gente trazer mais informações sobre teais e sobre outros jogos também, com o tema de dinossauro, que é o nosso tema preferido aqui. Mas é isso aí, pessoal, obrigado por ter assistido e... Alô!